O SBT Brasil começa hoje com a tragédia que atingiu dois países do Oriente Médio. Um terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter atingiu a Turquia e a Síria. Mais de 3.400 pessoas morreram e várias cidades foram destruídas. As equipes passaram o dia resgatando corpos. A poeira nem tinha baixado e moradores e equipes de resgate já vasculhavam o que restou dos prédios. Todos têm pressa para retirar quem ficou preso sob os escombros ou nos andares mais altos dos prédios que ainda estão de pé. O resgate é narrado ao vivo pela TV turca. Não está claro se essa vítima saiu com vida debaixo da montanha de concreto, viga, tijolos, vidro. Mais de 3.000 prédios foram destruídos, inclusive patrimônios culturais milenares, pelo que parece ter sido o pior terremoto da história da Turquia. E mais edifícios desmoronam a todo momento com os tremores subsequentes, como castelos de areia. O epicentro nos arredores da cidade de Gaziantep foi próximo à fronteira com a Síria, também devastada pelo tremor de 7,8 graus na escala Richter. O choque que aconteceu ainda antes do amanhecer foi tão violento que pôde ser sentido em Israel, na Palestina e no Líbano. As pessoas dormiam e mal tiveram a chance de se proteger ou correr. Horas depois, um segundo terremoto de 7 ponto graus sacudiu o norte de Gaziantep. O presidente turco, Recep Erdogan, agradeceu o apoio de 45 países que se prontificaram a enviar ajuda. A crise é também um desafio diplomático para a comunidade internacional, dividida na guerra na Ucrânia e em conflitos no Oriente Médio. A Rússia, o Reino Unido, a União Europeia e os Estados Unidos ofereceram ajuda, mas boa parte do Ocidente não reconhece o governo sírio de Bashar al-Assad, aliado de Vladimir Putin. E o país tem hoje apenas um ponto aberto na fronteira para a entrada de suporte humanitário. A região afetada pelo terremoto na Síria, hoje controlada por rebeldes que lutam contra o regime de Bashar al-Assad. Os capacetes brancos, equipe de civis que tem trabalhado no resgate de feridos na guerra civil de quase 12 anos, descreveram a situação como catastrófica. E os sírios sofrem dos dois lados. Quase 4 milhões migraram para a vizinha Turquia, vivem na área afetada e arredores e se juntam mais uma vez aos desabrigados, em tendas, na fila da sopa, em pleno inverno. As doações vão de comida a sangue para os milhares de feridos dos dois países. Os hospitais da Síria já não dão conta de mais pacientes. Nasci de novo, conta Hamid, ainda em choque. Ele conseguiu escapar com a esposa e os quatro filhos com vida. A sorte é para poucos. Voluntários neste vilarejo da Síria, completamente destruído, passaram o dia resgatando corpos. Fina tabem grains, shabam! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.